Pessoal, vamos falar sobre o desmonte da Lava Jato que o STF está promovendo e que teve mais um passo agora com a liberação do Sérgio Cabral. E pode ter certeza, cara. Agora o resto do pessoal que está na Lava Jato é só questão de tempo até ser liberado, né? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por o glorioso Tumba Lacatumba, Goran Vecimiscuta, servidor público do Ancapistão, Luciano Bahia, ministro Peter Turguniev no STF, Xandão e Barroso numa moto, El Festeiro, Bruno Fernandes. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o STF recentemente tomou a decisão de que o Bretas, o juiz Bretas aqui da Lava Jato do Rio de Janeiro, ele não tinha competência para julgar determinadas operações da PF que foram feitas, que eram provas contra o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral, para quem não sabe, ele está preso ainda, está condenado a 300 anos de cadeia, acharam um monte de coisa, um monte de sujeira. É lógico, o amigo do Lula, da Dilma, daquela turma ali, tinha que achar mesmo. Então, ele está preso ainda e o que caiu aqui foi um acaso, uma delação de uma coisa lá, uma operação da PF, mas não tenha ilusões. É aquilo que eu falei, eu falei na época que o Lula, que o Artesf falou isso com o Lula, no momento que você abre o precedente, aí é lógico que isso aí vai acabar sendo, os advogados já estão preparando lá as petições para aplicar isso aos outros casos também. Ah, não se reconheceu que o Bretas não é o juiz natural para esse caso, também não vai ser para esse outro caso aqui, também não vai ser para esse outro, pronto, aí acaba tudo, fatalmente vai acontecer isso. Se preparem para daqui a pouco estar o Sérgio Cabral aí sendo liberado para todo mundo. Não tem o que fazer. Ah, e vai dar prescrição? Vai ter prescrição, lógico. Não tem mais quanto. O Sérgio Cabral, eu não sei a idade dele, mas eu acho que ele não é tão velho quanto o Lula, eu não sei se ele já se, eu não sei se ele se beneficia da prescrição num prazo mais curto, mas de qualquer forma, meu amigo, para começar um novo processo, mesmo que você fale assim, ah não, essa ação aqui está errada, mas isso vai para Brasília, então vai ter um outro juiz, o outro juiz pode refazer tudo que o Bretas fez aqui no Rio e fazer, mas aí não vai acontecer isso por dois motivos muito simples, né? Primeiro porque, imagina o juiz que está recebendo esse troço, ele sabe que o STF não quer esse caso indo para frente, evidentemente. Vocês acham que o negro ficou preocupado com, não, será que realmente, mas a jurisprudência, a interpretação do que está escrito na Constituição, a gente tem que mudar? Não, isso aí é o que eles falam para tomar a decisão deles, evidentemente. A decisão foi política, não tenha dúvida. Então esse juiz que vai receber isso lá em Brasília, ele sabe disso, ele sabe, pô, se eu vou perder meu tempo investigando esse troço, tentando chamar coisas, se eu sei, se eu começar a fazer isso, começar a avançar, ele começar a chegar à condenação do Cabral de novo lá em Brasília, o STF vai fazer, ah, não, pensando bem, caramba, eu estava interpretando esse troço aqui, na verdade tem que ser julgado, não amapar, sei lá, inventa um troço qualquer, ou seja, ele sabe que é inútil, já está decidido pelo STF que não é para julgar esse caso, e daí o que vai acontecer com isso daqui? Vai prescrever. Acabou. Isso quer dizer que o Cabral é inocente, mas de jeito nenhum, é lógico que ele é culpado, mas que aquele negócio não vai mais para a cadeia. Esse agora é uma questão de tempo para o Cabral ser liberado, vai ser liberado, não só ele, quanto o resto do pessoal que está com problema aqui no Rio também, o Cunha deve ser liberado também, o pessoal todo da Lava Jato vai acabar sendo todo mundo liberado, a tendência é essa. Amigo, o objetivo do governo é a corrupção, esse pessoal todo, o governo está na mão dessas pessoas, a verdade é essa, né? Não sei se vocês viram a minha entrevista ontem com o Weintraub, aqui no canal, tem na íntegra aqui, mas uma das partes mais legais que eu achei, principalmente ele falando que o problema do governo não é esquerdismo, o pessoal ideológico puxando para um lado ou para o outro, coisa e tal, não é o fato de ser um mastodonte completo, um negócio enorme para gerenciar, o problema todo é alguns nomes, algumas elites, algumas pessoas da elite aí que controlam essa porra toda que ganham dinheiro para caramba explorando o Estado, né? É o que eu falo para vocês, muita gente fala isso, não, mas o problema não é o Estado, é quem controla o Estado, não sei o que lá, na verdade o problema é o Estado, sim, porque essas pessoas só controlam a população porque o Estado tem o monopólio da violência, tira o Estado e essas pessoas não conseguem fazer mais nada, então o problema é o Estado, né? Se a pessoa que controla está dentro do Estado ou está fora do Estado, faz pouca diferença, o problema continua sendo o Estado, é bem, enfim. E o que aconteceu aqui no caso? O Cabral, que está condenado então a 300 anos, deve ser liberado, normal, tradicional. O que a gente viu acontecer aqui foi mais do que claro, foi a mesma coisa que aconteceu na Itália, ou seja, quando você tem esse tipo de corrupção, a população fica indignada, coisa e tal, a elite se segura porque ela fica com medo, ela tem medo de revolução, ela tem medo de perder o poder dela, coisa e tal, ela sabe que a população, a forma como ela controla a população, como eu falei pra vocês, o pessoal tem a impressão de que o governo controla as pessoas pela violência, não é, ele não teria como fazer isso, né? Ele controla as pessoas pela informação, pelos jornais, pela opinião geral das pessoas, né? E por isso é importante ser libertário, mesmo que você considere que o governo vai sempre existir, coisa e tal, você deve sempre entender o governo como algo ruim e algo que deve ser combatido, você deve dedicar sua vida a combater o governo. Se você vai conseguir alguma coisa, não sei, provavelmente não, ninguém vai conseguir derrubar o governo na força bruta, é impossível isso, mas o que você puder fazer de forma não confrontacional para diminuir o poder do Estado é fundamental que você faça, né? Enfim, o que vai anular, então, tudo acabou. Agora, repara, eu tinha falado há algum tempo atrás que começou a circular esse negócio da delação do Cabral, que ele falou que tinha informação, ele fez uma delação com um monte de gente, o que é essa história? Essa história é o Cabral cobrando mesmo o tratamento do Lula, né? Fatalmente é isso, né? O Lula recebeu o tratamento lá do STF, né, por amizade, evidentemente, essa turma é toda ligada, o STF soltou o Lula de propósito, porque queria mesmo, foda-se, direito, lei positivada, coisa escrita, isso daí não importa, e o Cabral reclamou com ele, olha só, vou fazer a delação premiada, era a forma dele falar, olha só, ele não ia fazer a delação premiada, tá? Ninguém ia, o pessoal sabe que não dá pra brigar com essas pessoas, né? Eles que mandam mesmo e pronto. Mas, isso aí foi o recado dele, ele tava dando um recado pros caras, olha só, eu vou, né? E eu aqui, tô preso aqui há 300 anos, não sei o que lá, por 300 anos, né? Enfim, resolveram o problema dele agora, claramente, eles deram um tempinho, né? Isso aqui foi em maio desse ano, agora a anulação aconteceu, agora, eles sempre dão esse tempinho, que é pra não dar muito na pinta, né? Se, pô, chegasse assim, ele fizesse a ameaça, eles, em seguida, fizessem a coisa, ficava estranho. Tem que pensar um pouco com o tempo aí, pra dar uma distensionada na coisa. Então, é isso daí, normal, não vi nada de novidade aqui, é só o Estado funcionando, como sempre funcionou. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.